Ai, ai, o Minecraft. Bom, o Minecraft é esse jogo bonito, né? Esse jogo legal que todo mundo gosta. Nesse jogo você pode construir uma casinha, você pode cuidar dos seus animais, você pode também ter uma plantação, ter amigos. Isso daí é um amigo. É um jogo feliz, é um jogo divertido. Mas hoje, eu vou estragar tudo isso. Opa, começou. Tá, e vamos lá, mano. Eu odeio jogo de terror. Eu não jogo jogo de terror. Eu não tenho jogo de terror. Não assisto filme de terror. Eu odeio tomar susto. Mas isso daqui é Minecraft, então eu não tô com medo. Vai ser tranquilo. Ninguém tem medo de Minecraft, né? Pelo amor de Deus. Mano, essa madeira aqui não quebra, velho. E eu tô com vários mods aqui. Eu tô com o mod do Herobrine. Tô com o mod de uns bichos das cavernas. Tá cheio de bicho aqui. Todos os mods são pra me assustar ou pra me deixar com medo. Então, vai ser bem legal. Pra vocês, no caso. Eu peguei um pacote cheio de mods de terror. Adicionei mais alguns. E é isso aí, mano. Eu acho que vai ser bom. Galinha, galinha. Vai quebrar? Quase que ela entrou na frente, mano. Uh, finalmente. Você é louco. Mano, meu dedo já tava doendo, velho. Eu vou pegar um pouquinho de comida aqui. Desculpa, galinha. Desculpa. Ai, meu Deus. Que que foi isso? Que 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 aconteceu? A galinha tá louca. Sai, 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 sai. Ai, que que é isso, cara? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela tá atrás de mim. Não, 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 não. Mano, a bagulha nem começou, velho. Ela tá doida mesmo. O que que é aquilo, velho? Mano do céu. O que que aconteceu? Alguém falou comigo. Meu Deus. Meu Deus. Tá, tem um bicho ali. Tem vários bichos aqui, não é só os que me dão medo, né? Tem uns, uns, uns bichos diferentes. É, isso aqui é um avestruz, né? Só pra ficar um pouco mais emocionante, né? A nossa, a nossa jornada minecraftiana. Eu quero, eu quero ficar bem imersivo, tá? Eu preciso pegar um pouco de pedra pra fazer minhas primeiras ferramentas. Tem várias estruturas diferentes, velho. Tem um templo aqui, desculpa. Eu acho que esse cara não tá bem, velho. Deixa eu fazer aqui meus primeiros itens. E aí... Meu Deus, calma. Calma. Não faz isso, não. O que que é isso? O que que é isso? Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Tem um bicho atrás de mim. Um cachorro. Corre, 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 corre. Ele tá na água, ele não sabe nadar. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. O que que é isso, cara? Morri, morri. Morri. Não. Nossa, velho. Nossa, que bagulho ruim. Eu fui atacado de dia, mano. Em plena luz do dia. Não sabia que tava podendo isso, não. Cadê minhas coisas, mano? Ah, velho. Eu vou ter que pegar madeira de novo. Olha, tem canguru. Oi, canguru. Ah, ele me ataca de volta. Sai. Ele tá atrás de mim. Não, não, não. Que isso, cara? Não. O canguru também tá me atacando. Tá, eu acho que foi mais ou menos por aqui. Aquilo ali é minha bancada? Não, não é. Tá, acho que foi por aqui, sim, mano. Eu encontrei de novo esse bagulho aqui, mas... Eu não lembro pra onde é que eu fui, velho. Ah, mano, na moral, velho. Aqui, ó. Aqui tem minhas pedras. Foi pra cá que eu morri. Aqui, 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 achei. Achei minha picareta. Nossa, minha madeira. Minha cana de açúcar, boa. Tá, eu não sei se foi porque eu vim aqui pegar pedra. Eu não sei o que aconteceu. Mas ele ficou chateado comigo. Ele tava boladão. Mano, eu não manjo nada de mod. Então, se vocês conhecem, se vocês sabem o que que me atacou, comenta aí, mano. Que isso, velho. Eu realmente não jogo mod. Eu não sei nada de mod. Tá, tem carvão aqui. E aqui tem um mod que quebra tudo, mano. Olha isso. Que doideira. Tá, já peguei ferro e já peguei um pouco de carvão. Eu preciso pegar comida, né? Tá, é bom eu fazer tocha, né, mano? Nossa senhora, quebrou tudo. Tocha, com certeza, vai ser um dos itens mais importantes. Pra não ficar com medo. Tá, fiz muita tocha, meu Deus do céu. Eu vou fazer aqui também um machado. E vou fazer uma espada, mano. Não tô nem aí. Ah, é, eu coloquei uma textura, mano. Que deixa os bichos mais realistas, ó. Olha lá, ela piscou pra mim. Nossa, mano. Essa névoa aqui é sinistra, velho. Olha isso, não dá pra enxergar nada, cara. Eu vi um olho. Eu tenho certeza que eu vi um olho, mano. Eu não sou louco. Nossa, eu tô com frio. Meu Deus do céu. Eu tô com friozinho. Minha vida tá azul. Ai, não, eu vou morrer. Não acredito. Pelo amor de Deus, me esquenta. Como é? Eu vou ter que fazer um... Não vai dar, morri. Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Eu morri de hipotermia, cara. Que mod legal. Tá ficando de noite, mano. Não vai dar certo isso. Ai, meu Deus, meu coração. Sai, Zé. Tá, eu vou morrer de frio de novo, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Meu Deus. O que que é isso? O olho dele tava branco, mano. Derrubei. Tô estando um barulho sinistro. Calma, bebê zumbi. Nossa, que dano, bebê zumbi. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que susto. Não. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, morri. Ele vai me acertar? Não, 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 não. Ai, morri, morri, morri. Que que é aquilo? Não, 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 não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Sai, sai, sai. Muito bicho, é muito bicho. Que isso? Achei um cemitério. Que isso, cara? Mano. Tem uma floresta inteira sem folha. Tá, mano, calma aí, velho. Não tá dando certo isso. Eu vou me... Eu vou tampar. Eu vou fazer um buraco aqui. Não tá dando pra enxergar nada, mas eu tô batendo no tronco de uma árvore. Vou ficar 15 minutos aqui quebrando, mas uma hora vai. Ah, ó. Quando eu tô enterrado, eu não sinto frio, eu acho. Que meu bonequinho ali tá em zero? Ou será que eu tô com frio? Tem um triângulo congelado, mas o do meio ali tá em zero? Eu não tô entendendo nada, mano. Eu não manjo nada. Meu Deus, por que eu tô jogando isso? Quebrou. Quebrou. Um, dois, três e... Já. Oh, yes. Não tô enxergando nada. Preciso de carvão. É, realmente eu não tô sentindo frio. Eu não sei se é porque eu subi numa montanha. Eu não faço ideia, mano. Eu não tô entendendo nada. Acho que as leis do Minecraft não funcionam nesse mod. Então eu vou cavar pra baixo e não tô nem aí. Opa, achei carvão. Boa. Agora sim. Agora eu consigo enxergar alguma coisa. Tá, agora é só a gente encontrar uma caverna irada. Calma aí. Não, volta, volta. Meu Deus do céu. Mano, esse mod de minerar é muito bom, cara. Tá, eu vou subir pra ver se já amanheceu. Já amanheceu, né? Ui, corre. Tá, acho que tá tudo bem. Tá, eu acho que já tá na hora da gente fazer algum objetivo. Ou uma casa. Ou, sei lá, tentar fazer uma armadura de ferro. Porque, mano, eu não tô fazendo nada, velho. Eu só tô andando por aí e morrendo. Opa. Eu vou entrar lá. E vamos lá, amigos. Mano, eu tô até usando uma capinha rosa, velho. Como é que os bichos têm coragem de me dar susto ainda? Eu sou mó legal. O que é aquilo? Tem um Herobrine ali dentro. Um Villager Brine. Tem alguma coisa aqui também, velho. É uma cabeça de... Meu Deus. Quebra. Dá pra pegar a cabeça dele. Peguei a cabeça. Nossa, que nojo. Credo, mano. Tá, calma. Vamos na boa. Beleza, carvão. Ah, uma bigorna. Vou pegar essa bigorna pra mim. Não! Ah, eu tô com frio de novo. Meu Deus. Que isso, cara? Ah, eu tô morrendo de frio. Espada. Eu vou fazer uma fogueira. Acho que a fogueira vai me ajudar a esquentar, né? Fogueira. Aí, moleque. Funcionou. Perfeito, cara. Perfeito. Tá, então eu tenho que sempre andar com uma fogueirinha no inventário. Pra não morrer congelado. Tá, já me curei aqui. Não vai dropar, né? É, não dropa. Tá, isso aqui é bioma de savana, mano. Eu não gosto muito de savana. Então, eu acho que eu vou dar uma andada por aí. Só pra tentar achar outro lugar, tá ligado? Que isso? Calma, não grita. Não, 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 não. Eu tô correndo, eu tô correndo. Eu juro, eu juro que eu tô correndo. Meu Deus do céu, você tá de brincadeira comigo. Ai, meu coração, cara. Ele tá ali? Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali. Eu quero ir embora. Eu entrei dentro da terra, mano. Nossa, meu peito tá doendo. Acho que não é saudável ficar jogando essas coisas não, velho. Isso é louco, cara. Eu quase enfartei, velho. Tá, eu vou pegar aqui um pouco de comida. Finalmente encontrei comida, né? E aqui tem um cemitério. Tá, eu não sei se esses bichos vão me assustar também, velho. Não dá pra quebrar? Nossa, dropou só o ossinho. Desculpa, amigo. Tem item? Não tem nada. Nossa, você é louco, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu tomei o dano. Nossa. Mano, por favor, velho. Isso daqui é um barco normal, né? Não vai dar susto quando eu entrar, não, né? Não, tá suave. Batata podre. Ai, meu Deus do céu, gaviota. Não é possível, velho. Deve ser de propósito. Que bicho é esse? Oi, amigo. Você não dá susto não, né? O quê? Não! O bicho pegou meu... Vagabundo, ele pegou minha cenoura, cara. Desculpa, 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 desculpa. Tá, eu acho que se eu não olhar, ele não faz nada, né? Ele é do bem. Eu vou olhar pra ele. Ou será que não? Eu vou olhar. Meu Deus. Eu minimizei meu jogo? Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Desculpa. Desculpa, eu não faço mais isso, não. Ai, mano. Meu coração tá doendo. Ai. Nossa Senhora. Acho que eu tomei um choque, mano. Nossa, mano, eu não tô bem, velho. A minha cabeça ficou leve. Mano do céu, velho. Esse daí foi osso, mano. Esse foi osso. Eu achei que o Herobrine era tranquilo. Eu não sabia que ele era tão do mal assim, não. O que é isso? Uma placa de música? Olha, uma sala toda... É um lugar todo doido esse, velho. Nossa Senhora. Ai, ai. Não, 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 não. Eu não tava aqui, eu não tava aqui, eu não tava aqui. Por favor, não rir de mim não, velho. Ah, tá ficando de noite já, velho. Ficou de noite. De novo, tem um olho ali. Tem um olho ali. Tem um olho ali, eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Piscou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo não, velho. Eu vou, eu vou sair cavando aqui, mano. Eu vou tentar pegar um full ferro, fazer uma armadura, um escudo. Não tá dando certo essa jogatina. Eu acho que eu ainda não tô muito bem daquele último susto. Tô ouvindo barulho. Alguma coisa tá se aproximando. Ai, 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 eu me assustei. Que ódio, cara. Que, por que que eu tô jogando ainda esse mod, mano? Nossa, minha cabeça tá doendo. Eu tô, eu tô, eu tô, não tô gostando disso, velho. Opa. A caverna também faz um som tenebroso, velho. Mano, isso daqui não é legal não, velho. Isso daqui não faz bem não, rapaziada. Não. Não, 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 não. Ah, mano, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu tô com medo. Tá, eu preciso pegar mais ferro, mano. Tá, aparentemente, não tem nenhum bichão sinistro. Mas a gente sabe que eles aparecem do nada também, né? Opa. Tranquilo. É zumbi. Tá aqui. Vem. Nossa, mano, eles fazem muito barulho, cara. Não, 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 não. Tá batendo meu coração. Por favor, por favor. Ai, mano, não dá, velho. Como é que eu vou minerar assim, mano? Não dá certo isso daqui, não. Ah, mano. Eu não quero sair daqui, velho. Ai! Eu falo. Eu falei, mano. Eu tô falando, velho. Não, aqui ele não me pega. Não é possível. O cara me tacou um raio, velho. Como é que eu vou lutar contra um bicho desse? Nossa, mano, eu tô... Não sei, mano. Eu não queria estar aqui. Opa. Olha isso, mano. Que medo. Nossa senhora, você é louco? Os bichos ficam escondidinhos, mano. Tá, eu vou minerar agora, vai. Quanto mais eu demorar pra ficar full ferro, pior vai ser. Pior que aquelas cavernas grandes, mano. Deve ter muito minério pra cá. Deve ter muito diamante lá pra baixo. Tá, aqui parece que tá safe, mano. Nossa, mano. Isso daqui é gigante, cara. Tem uma ravina aqui no meio. Meu Deus. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Eu não sei o que que era, mas eu vi. Ai. Ai. Tinha um cara lá, velho. De pé. Tá, pelo menos eu consegui ferro o suficiente pra fazer uma armadura. Eu vou acabar com a minha madeira. Mas pelo menos eu vou ter uma armadura, né, mano. É isso que... É isso que vale. Finalmente. Finalmente o peitoral, velho. Eu não sei se dá pra matar esses bichos ou se é impossível mesmo. Ó, e provavelmente isso daqui não vai ser uma série, tá? Porque, mano, eu não vou aguentar jogar isso daqui não, velho. Eu já tô querendo desistir agora. Eu peguei isso daqui, velho, que é um bloco de som. Queria testar, mano. Ó, se eu põe uma placa aqui... Interessante, interessante. Então esses barulhos é quando eu entro em algum lugar mesmo, eu acho. Eu não faço ideia, mano. Sério, eu não tô entendendo nada. Mas eu consegui isso daqui. Legal. Vou deixar aqui mesmo. Já consegui uma calça também. Agora sim. Só falta a bota, capacete. E aí eu vou subir pra lutar com o bichão. Eu não tenho o que fazer, mano. Eu tenho que lutar contra ele. Eu preciso voltar pra minha base, tá ligado? Mano, eu vou tentar pegar um diamante, pelo menos. Vai ser o objetivo final, tá ligado? Se eu pegar um diamante, já valeu. Eu vou considerar uma vitória, tá ligado? Capacetinho e... Beleza, vambora. Tá, eu acho que não tem nada. Tem um Endermen ali em cima, eu acho. Mas, se pá que é só isso mesmo. Ah, eu já tô com bastante coisa até, mano. Foi boa essa exploração. E diamante, mano. Será que eu consigo, velho? Eu vou ir atrás, eu vou ir atrás. Eu não tô com medo. Ai, meu Deus. Ahn... Que que é isso? Que barulho absurdo, cara. Se eu quebrar essa tocha, vai dar ruim, né? Meu Deus, para, por favor. É um barulho de medo, eu não sei explicar, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que que é aquilo? Aquilo ali não. Aquilo ali é um bicho, né? Era um bicho, era um bicho. Nossa, era um bicho do grande ainda. Nossa, encontrei uma mina abandonada, velho. Qual é a chance? Só preciso encontrar um diamante, velho. Aqui vai ter diamante, não é possível, cara. Tem um baú ali. Vamos, 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 vamos. Ah, não tem. Nossa senhora, velho. Eu tô andando de shift, porque eu tô com medo, velho. Ai, meu Deus. Diamante? Não tem diamante. O O'Brien minerou todos. Ai, meu Deus do céu. É eu mesmo. Ai, eu tô ficando com medo de tudo. Diamante? Diamante, diamante. É diamante. Eu não tô nem aí, eu tô nem aí, eu tô nem aí. Vai, pega. Peguei. Não consegui pegar. Pega, peguei. Consegui, consegui. Consegui. Tem mais, tem mais, tem mais. Tô sem medo agora, vai. Sem medo, sem medo. Na cara e na coragem. Zumbizinho, 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 nem me assusta. Sai. Sai fora. Tem nada, velho. Tem nada pra cá, mano. Nem bicho, nem diamante, nem coisa nenhuma. Tá. Eu queria subir pra superfície. Pra, sei lá, dar uma explorada, dar uma olhada lá. Tô ouvindo, tô ouvindo o canto. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Olha o canto das aves. Ai, que coisa mais linda, galera. Cadê as aves? Ai, meu Deus do céu. Você é louca? Pegou minha carne. Olha, que bichinho miserável. Ele rouba comida mesmo, não tá nem aí. Olha, de olho branco e tudo. Morreu. Bloquinho de ouro. Vamos que vamos. Nossa, machado com remendo. Aí sim, hein. Acho que eu vou tentar fazer uma mini casa aqui mesmo. E é isso, mano. Já vou estar muito feliz com o meu progresso. Eu acho que foi ótimo. Poucos sustos, né? Quase não tomei susto. Mas é porque eu sou muito corajoso, né, mano? Tipo, eu não tenho medo de Minecraft. Então, fica difícil pra mim tomar susto, né? Eu queria fazer uma casa aqui nesse bioma, velho. Tipo, meio que entre a praia e a planície. Mas é savana, não é planície. Essa madeira aqui é essa laranja, tá ligado? Ficou horrível, mano. Eu não consigo gostar dessa madeira, velho. Comenta aí, o que vocês acham? Qual é a melhor madeira do jogo? Pra mim, é de pinheiro. Não tem jeito. Encontrei? E é assim que eu chego na... Olha que lindo. Que bicho que é esse, velho? É uma morsa? Nossa senhora. Tá, esse bioma aqui é perfeito, mano. Esse bioma aqui é o certo. Vai ser aqui. Não tô nem aí. Vai ser bem aqui. Já tem uma caverninha aqui do lado pra minerar. Minha casa vai ficar exatamente aqui. Esquilos. Podem... Podem dar um fora. Sai fora, esquilos. Sai fora. Aqui é meu. Tá dominado. Ó. Pode ir vazando. Pode ir vazando. Não, 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 não. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Eu não tenho bloco. Eu vou pra água. Tinha que fazer o talking bem do Herobrine, né, mano? Eu não sei o que eu tô falando. Como é que planta a árvore, velho? Porque não tá dropando a muda da árvore. Tô falando, velho. Eu não manjo nada. Vai, vai. Vamos pegar mais. Vambora, vambora. Ihu. Sai, bicho. Mano, eles querem me roubar, velho. Tem essa... Essa... Esse bagulho. Ah, entendi. Tá, beleza. Vamos esperar crescer aí. Quer dizer, esperar não, né? Eu vou ir construindo enquanto isso. Nossa. Tem algum bagulho pra cá, mano. Tem algum bicho. Tá, essa ilha aqui não é um lugar seguro. Mano, tá sendo melhor jogar assim, em terceira pessoa, porque... O que você tá olhando? Somos daqui. Porque assim eu consigo ter mais visão, tá ligado? Tipo, se o Herobrine... Ai, meu Deus, esquilo. Se o Herobrine aparecer, mano, eu tô mais atento desse jeito. Mano, eu não tenho muito bloco. Eu vou ter que fazer uma casa improvisada aqui, rapidinho. Só pra não morrer de medo. Por enquanto vai ser uma casa na praia. Bem humilde. Tá, eu sei que essa casa aqui não tá um absurdo, né? Mas, cara, eu não tenho madeira, tá ligado? Não tenho madeira, não tenho pedra e tenho medo. Então, é isso, minha casa. Tá, beleza. Eu vou fazer... Vou fazer uma porta aqui no meio. Ah, não, véi. Eu já tenho pouca madeira. Eu gastei fazendo porta que eu já tinha. Tá, eu só preciso fazer um chão, né? Esse chão de areia não tá legal. Hum... Vou ter que... Tá, tive que dar uma improvisada aqui no chão da casa. Quer dizer, a casa toda é uma improvisação, né? Mas, logo, logo, eu dou uma aumentada. Quer dizer, logo, logo, nada. Não vou mais jogar isso daqui. Tá, olha só, galera. A gente conseguiu um pulo ferro. Já temos uma casa. É. É uma casa, né? Não é das mais bonitas, mas funciona. Vou até fazer o seguinte, mano, ó. Vou passar a última noite aqui. Já tá escurecendo. Agora eu vou ver como é que vai ser com uma base, velho. Porque eu só fiquei correndo durante as noites. Ou minerando, né? Agora, finalmente, eu vou poder ver o que acontece no mundo. E dessa vez, sem ter medo, né? Porque eu vou estar protegido na minha base. Olha que lindo, gente. O sol indo embora. Meu Deus do céu. Não é nada lindo. Tampa, tampa, tampa. Mano, não dá pra falar bem desse jogo. Não dá pra fazer nada, cara. Ai, ai, ai. Ai, meu coração. Quem gritou? Não grita, não. Boa, tô protegido, mano. Agora sim, moleque. Agora sim. Bom, por enquanto, nossa casa tá bonita. Tá bacana. Ó. Tá seguro aqui, mano. Aqui é um lugar de boa, tá ligado? Eu acho que como é uma ilha, o Herobrine não chega aqui. Ele vai vir como? De barco? Não dá, né? Ele não sabe usar barco. Ai, eu tô com frio, mano. Eu tô dentro de casa. O que que tá acontecendo, cara? Botei fogo aqui. Tô nem aí. Tá, tá funcionando. Tá funcionando. É só pra me aquecer um pouco. Tá, eu fiz uma fogueira aqui, mano. Mas eu não queria colocar ela não, velho. Por que que eu tô com frio, velho? Eu tô dentro de casa, mano. Tá, tomara que não pegue fogo aqui dentro da minha casa, né? Nossa, ficou com fumaça. Tem um olho. Tô te vendo, eu tô te vendo. Tô olhando ali pro olho. Não faz nada. Tá, eu acho que... Eu acho que essa noite vai ser tranquila, mano. Apesar de tá chovendo. E tem um zumbi ali com o olho branco. Olha lá. Apesar disso, parece que tá de boa, tá ligado? Oxi. Que isso, mano? Ele tá num pula-pula. Mano, o que aconteceu com você, zumbi? Tá, eu vou dormir pra passar essa chuva, pra ficar de manhã e finalizar, mano. Chega. Acabou. Acabou, não tem bicho. Não tem medo, não tem perigo. Mano, eu dormi e não passo... Cadê minha cama? Ai, meu Deus. Foi ele. Certeza que foi ele. Ah, tá aqui minha cama. Que isso, cara? Eu não tô conseguindo... Caiu um raio. Meu coração. Meu coração. O olho voltou. O olho voltou, mano. Será que é o olho? Consegui. Consegui dormir. Finalmente. Ufa. Olha que lindo, um arco-íris. Ah, mano. Que clima feliz. Que clima alegre. Pô, mó tensão e a gente vai terminar assim, com arco-íris no céu, as gaviota aviando. Acho que eu falei errado. Roubou. Roubou minha cenoura, véi. Eu não acho que eu vou jogar isso daqui mais vezes, mas se vocês tiverem outros modos de terror, recomendem aí. E eu posso pensar em talvez trazer uma segunda parte. Olha, e tem mais coisa pra lá, velho. Tem uma outra ilha. Aproveitar que tá de manhã. Não dá pra ter medo. Beleza, tranquilo. Tem aquela caixa de pedra. Olha lá. Aqui que eu consegui a caixa de música. Já achei, não tem nada. Que legal. Uma vila, mano. Nossa, agora eu vou finalizar bem, vai. Vamos chegar ali na vila, dar um salve pra rapaziada. E é isso, mano. Por hoje chega. Não quero mais jogar esse mod. Não quero mais sofrer. E, mano, olha isso, velho. Olha que bonitinho, velho. Ele fica piscando. Tá, eu acho que pelo menos aqui nas vilas o jogo vai ser normal, né? Não vai ficar me dando susto. Beleza. Fazer uma enxadinha. E agora a gente tem comida infinita, mano. Nossa, velho. Perfeito. Olha, tem outro cemitério ali. Vamos dar uma olhada, velho. Só pra gente ver se não tem algum item diferente, sei lá. Mano. Pra onde você tá indo? Amigo? Amigo? Amigo, você tá bem? Alô? Você tá bem? Aldeão. Meu Deus do céu. Ele era do mal. Ai. Você é louco, cara? Passou alguma coisa? Olha o cara lá. Ai. Ai. Olha o homem. Olha o homem. Não tô olhando pra você não, Herobrine. Não vem não, mano. Tô olhando pra esse bloquinho aqui de madeira. Sai fora, mano. Sumiu, Herobrine. Parou, mano. Parou de graça? Tá. Cadê aquele aldeão, mano? Eu queria muito... Ah lá, mano. Não, velho. Sai dessa, amigo. Isso. Vem pra vila. Não vai pro cemitério, não. Eita, mulesque. Morreu alguém importante aqui, velho. Ai. Eu não tinha visto. Agora eu vi. O cara tá ali só me esperando, velho. E se eu olhar pra ele? Ele não vai poder fazer nada, mano. Ele tá preso aqui dentro. E aí, Zé? Olhei. Olhei. Chega. Chega. Vai fazer o quê? 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 Nada, né? Fraco. Fracote. Mano, eu vou terminar esse vídeo matando aquele aldeão, velho. Ah, você vai vir? Você vai vir? Ah, é? Você vai vir mesmo? Sério? Sério, na moral. Na moral que você vai vir? Então, toma. Invasão? Como assim? Tá, tá dizendo que começou a invasão, mas não tem bicho nenhum aqui, velho. Eu acho que bugou, tá ligado? Sei lá. Tá, chega. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. E de novo eu tô sendo observado, velho. Tá, enfim, chega. É isso. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo, que vai ser de outra coisa.